Que é você, se declarando pra ela como um violino e nós todos aqui numa serenada. Ai, eu vou conseguir, ó! Calma! Conseguiu! Eu acho que é agora? Não! Eu achei que não! Não, eu achei que seria imaginado! Você é muito bom! Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E é o seguinte, toca esse pessoal aqui. Eu já vou explicar, vocês já vão entender, já vão entender. Eu sou a Pietra Amaral. 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 Prazer, sou o Iguinho, mais conhecido como Fã Estranho, né? Prazer, aí eu não alagasse. Rapaziada, é o seguinte. Se vocês assistiram o último vídeo que o Iguinho apareceu, ele apareceu aqui na casa. Eu não conhecia ele, as meninas já conheciam, mas não tinham reconhecido ainda. Eu acho que você reconheceu primeiro, né? Foi, foi. Aí depois foi a Sara, ele tirou a máscara, tentou agarrar a Maria. Eu fiquei nervoso. Quase, né? Um chute na bunda. Mas tá de boa. E hoje a gente resolveu fazer uma zoeirinha com a Maria. Eu acho que ela vai ficar com muita vergonha. Que é você se declarando pra ela com violino. E nós todos aqui numa serenata. Gente, que cafona. Jesus, não faça isso em casa, por favor. Se ela vai sentir vergonha, imagina eu falando isso. Não, mas pensa uma coisa. Você sabe tocar violino? Não. Você sabe cantar? Não sei. Jura? Juro. Então a Pietra canta. Menos mal. Temos uma cantora no meio. Tá legal. Você sabe cantar? Não. Dá uma palhinha pra gente aí, uma musiquinha. Um Roberto Carlos. Não sei. Não sei. Roberto Carlos. Você sabe uma música do Roberto Carlos? Não, não, não. Eu sei, mas é que eu não lembro. Como que é mesmo? Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração. Você é raio de saudades, meteoros da paixão. Só você, Ana. Os outros sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom. Como é bom. Vê, te amar. Parabéns. A gente vai arrasar na serenata. Os meus ouvidos estão sangrando mais de resto que eu não tenho. Mano, não é pra que... Ó, se você quebrar minha corda do violino também. Eu tô sentindo que ele vai quebrar. Não vai, não vai. Então, gente, eu não garanto nada. Meu Deus, não dá o violino não. Tem uma coisa. Mano, já ia ser ruim de qualquer forma. Só que meu violino já faz, sei lá, uns três anos que eu não toco. Eu nem pego ele na mão direito. Deve estar todo desafinado, empoeirado. Já ia ser ruim. Agora vai ser só pior. Eu não sei afinar, então... Não, eu também não sei. Tá aqui, ó. Ó. Mas já pararam pra pensar? Eu acho que nem o pessoal do canal sabia disso. Eu tocava violino. Você sabe tocar alguma coisinha? Aham. Sabe? Óbvio que sim. Eu tocava na igreja, eu achei. Eu usava uma palinha. Eu usia um monte de utilidades, né? Fala uma pessoa aí que vocês conhecem que toca violino. Ah, eu conheço várias por causa que eu fazia aula de música. Sem ser a Pieta. Chata. Eu conheço. Chata. O Henrique tocava. O Henrique? O Henrique tocava. Cê jura? Desgonzela? Descobre. Só que maravilha. Toi, Vinho, se vira. Não. Assim. E outra coisa, gente. O vídeo, querendo ou não, é uma serenata, mas é uma declaração. Então a gente vai precisar falar algumas coisas também por ele. Porque ele não vai conseguir falar que ele vai estar com ele. Ah, mas ela tem que acreditar, né? Tipo assim, ó. Maria, eu queria falar que você é minha. Vai bater na cabeça só. Fechou? Fechou. Então vai. Ó, tem um pouquinho da corda pra fora. Eu deixo o resto pra fora depois, né? Aqui. Calma. Calma, João. Boa, moleque. Vai. Gente, não sei tocar isso, não. Não, a gente percebeu, né? Tá bom, pai? Calma, calma. Deixa eu dar uma palinha agora bonita, ó. É impossível. Ó, ó. Uma nota. Isso, dá uma palinha aí. Não, não, não. Vamos palinha, porque tá desafinado. Mas tipo assim, ó. Cê dá uma forçada leve, não precisa forçar tanto. Pega meio de lateral e fica tipo num aqui no mesmo. Cê vai assim, entendeu? Cê vai assim, entendeu? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tô tentando pintar agora. Agora vai. Fica só numa corda aí, fica... Nossa senhora. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Aaaaaah. 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 Tá bom, mas cê já melhorou. Aaaaaah. 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 Então. Vou dar mais uma palinha. Calma aí, calma aí. Você tem que pensar na parte da declaração também. Eu canta aí pra gente. Eu acho que a gente pode... Ó, ó. Vamos no teste. Vamos no coral. 1, 2, 3 e... Te dei o sol, te dei o mar. Aaaaaah. 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 Nossa, a Maria vai se apaixonar. E a parte da declaração mesmo? Será que a gente fala cada um? Não, ele vai falar. Ele vai falar. Não, eu acho que a gente... A gente tem que chegar cantando. Tem que parar grimpar. Exatamente. Aí, quando parar, ele vai lá e começa a falar. Só que você tem que preparar seu discurso. Prepara o discurso. Maria, você é muito cheirosa. Maria, é o seguinte. Ó. Puxa. Calma, calma, calma. Você precisa ir pra sua sacada na hora que eu te der um grito. Fala, Maria, pode sair. Aí sai pra sua sacada. Só isso. Tá bom? Não tem água, ninguém vai falar. Não é nada comigo. O Iguinho falou pra você ir pra lá. Ele queria fazer uma surpresa. Vai ser bom, juro. Vou aproveitar e vou me jogar de lá. Gente, é o seguinte. Já esse aqui pra Maria, ela vai precisar sair na sacada na hora que eu der um grito. Ela tá com medo de jogar água nela. Mas eu falei que a gente não ia machucar ela, jogar água na água. Fechou? Vamos pra lá. Tá preparado, Iguinho? O coração tá de boa? Tá tranquilo. Eu acho que a Maria vai se juntar lá de cima. Ela vai ganhar. Tá bom. O único que pode mais solta dela. Maria! Sai daí! Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. E fazer os sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Ah, como é bom poder te amar. Marinha, Marinha, Marinha! Pode ir no sol, Marinha. Eu lembro que ele queria fazer uma declaration. Eu quero fazer uma declaração pra você, Marinha. Marinha, então, você é muito bonita. Meu Deus é lindo. Se sofre essa falinha assim, assista o nome da Coral. Não tinha isso não, Marinha! Ei! Não, não! Não, não, não! Não tinha isso no meu Coral. Eu não tirei. Não tinha isso no meu Coral. Não! Não! Aceita! 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 Tchau, tchau.